Fala galera, aqui que fala o Pedro, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu clico com meu amigo João Renato, mas ele não vai jogar, fala aí João, manda um salve aí pra galera Fala galera, aqui que fala o João Renato É, vamos batalhar aqui no 2v2, que é daqui a 30 dias que acaba, que bom Calma aí que eu vou mudar aqui de deck E depois esse aqui, partida rápida Vamos batalhar 6 vezes Vai brincar, mozô Minha mãe, desculpa, tá galera, ela é assim Ô, seu droga tá em cima da gente Nossa cara, não deu nenhum fio na nossa torrente Ah, não, tá de brincadeira comigo Ah, tá de brincadeira comigo Pô, o lançador tinha que avançar junto com o mineiro Com o mineiro Com o golem Isso, mata, matou, vai, boa, vai, 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 vai Boa Boa Mineiro, mineiro, mineiro Ah, joguei mineiro, sem necessidade Ah, eu tô na, mano Joga a horda, não Joga a horda Ah, o cara tem bandido, igual eu Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Ele clonou, ele clonou Isso Vamos já pra segunda torre Lançador ali, o mineiro dá um conta, eu acho E um barril Ah, vai, vai se ferrar, mano O cara ama a Valkyria Ah Calma aí, a gente ainda ganha Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tenha confiança Isso Vai Não, não Isso Não 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 Isso Filho da mãe Ai, ai Tô, ninguém Opa Agora eu achei um cara que tem um daia Tem a tela Valkyria O que? Tem a tela Valkyria Não, é o Dragão Infernal, enfim É É o Valkyria Não, é o Dragão Infernal Isso, garoto Eu tenho guardas igualzinho Eu tenho guardas Você tem? Tenho Cara, eu sou a Arena 8 Guardas ganho na Arena 7 Não, eu também tenho E essa casa está tão cheia E parece vazia Sem você Comprirou E ele está fazendo um ano O ar de lunes Calendária e insanação O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me engrandeceu Será que se esqueceu De todos os nossos Como os nossos filhos Nosso apagamento Nossa senhora Não entendi Errou Ah, João, para Desculpa Estou preocupado Ah, está de brincadeira comigo Que não clonou, mano Para lá Isso Ah, não Está de brincadeira comigo Meu amarré Bota a mão no nariz É para a boca Tá, perdi outra Beleza, show Nossa, muito legal Perdi outra Estou muito feliz Estou feliz mesmo? Estou feliz Estou feliz Estou muito feliz Está feliz Está de brincadeira comigo Quem falou que você está feliz Vai, quer saber? Vai logo Não Olha isso O Nai Nossa O Nai é o nome do cara O Nai O Nai O Nai O Nai A linha Não 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 Ai Rapidinho foi Como que você faz Para chegar Muitas gemas Gabriel e Irineu Quem não te quer bem O meu coração Está cansado De ser torturado E precisa de alguém O Nai Tá, o mago Não vai dar conta O Nai 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 Perdemos outra Está de brincadeira Comigo Eba Acabou a música Quer saber? Eu vou trocar de deck Deck de Golem Aqui, esse deck Não Não Cancela Ai, ai Vamos jogar Quarto ali Com você Porque Deixa pra lá Vamos Toma que a internet Colabore Vai minha internet Linda Maravilhosa Vai minha internet Vai Colabore Tanto O vídeo Vai ficando por aqui Porque A internet Tanto 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 Tanto